Olá, estudantes do 9º ano! Neste vídeo, nós vamos falar sobre os esportes de campo e taco. Me acompanha nos slides. Então, esportes de campo e taco. Você sabe o que são esses esportes de campo e taco? Já jogou algum? Observando pelas imagens, nós pensamos ali, beisebol, softball, modalidades esportivas que não fazem tanto parte da nossa cultura brasileira, né? Esportes que nós estamos acostumados a ver ali em Estados Unidos, Cuba, mesmo no Japão, mas que aqui não são tão conhecidos. Mas será que nós não conseguimos relacionar com nenhuma modalidade, nenhum jogo popular aqui do Brasil? Quem já jogou o Betis? Então, é isso que nós vamos refletir um pouquinho. Essa questão do nosso jogo de Betis, como forma de introduzir até, né? O conhecimento para as regras do beisebol e até mesmo do softball. Então, qual que é a característica dos esportes de campo e taco? Modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre as bases, jogadas, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola e assim somar pontos. Exemplos dessas modalidades, então nós temos o beisebol, o cricket, softball e o taco ball, que é aqui na imagem, né? O nosso famoso jogo de Betis. Falamos em taco ball, mas é Betis, é Betis e ombro. O jogo de Betis tem diversos nomes desse nosso jogo popular brasileiro. As equipes se alternam atacando e defendendo, ou seja, cada equipe vai ser sua vez de atacar e sua vez de defender. Atacando quando eu rebato a bolinha e percorro o espaço entre as bases, defendendo quando eu lanço essa bolinha e tendo trazer ela de volta para as bases no menor tempo possível, evitando que o adversário faça um grande número de corridas. Betis, taco ou taco ball? Falei então, né? Sobre nós conhecermos esses esportes de taco a partir do nosso jogo de Betis tão popular aqui. Muito popular aqui no Brasil, que é conhecido por vários nomes. Betis, Betis, Taco Ball, Betis, Ombro, Taco ou Jogo do Taco. Ele pode ser praticado em diversos locais, ruas, campos e até mesmo nas escolas. Então, pode sim conversar ali com o professor de educação física. Nós conseguimos adaptar o material, não precisa de muito, para que nós consigamos, através do Betis, introduzir esses esportes de rebater, esses esportes de campo e taco. Quando nós pensamos no beisebol e no softball, que são os mais conhecidos, eles têm várias semelhanças, mas eles têm algumas diferenças que são fundamentais. Nos materiais, nós temos a diferença na bola e no taco. Então, a bola do beisebol, ela é branca, geralmente branca, um pouquinho menor que a bola do softball e mais dura. Já a bola do softball, geralmente amarela, maior e mais macia. O taco do beisebol, ele é um pouquinho maior e mais pesado que o taco do softball. Outra diferença é em relação ao movimento do arremesso, beisebol, arremesso de cima para baixo, softball, esse arremesso vai vir de baixo para cima, tá? O beisebol vai ter nove entradas de jogo e o softball sete entradas. Lembrando que essas entradas só terminam quando as duas equipes passam pelo ataque e pela defesa. Para inverter, uma equipe tem que eliminar três rebatedores da equipe adversária, daí inverte. Esse jogo, com isso, acaba demorando muitas horas. Campo de jogo, o campo do beisebol, é um pouco maior também que o campo do softball. E é isso, gente. Nesse vídeo, nós falamos sobre os esportes de campo e taco. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.